É o caso, por exemplo, como nós já dissemos várias vezes, do Ciro Gomes, que já quase não consegue se controlar, e falou que estava certo, que a justiça boa é a que anda depressa. Bom, primeiro, logicamente, não é verdade. Esse negócio da esquerda, que é uma esquerda que não tem programa político nenhum, e aqui é uma esquerda totalmente orientada de falar que a justiça precisa ser mais rápida, é uma coisa totalmente antidemocrática, porque você pede que a justiça seja mais rápida, então nós vamos ver o seguinte, a justiça vai ser rápida com os inimigos da burguesia e vai ser lenta com os outros. O ideal é que a justiça dê todas as oportunidades de defesa, é isso que nós temos que defender, diante de uma máquina de opressão, como é a justiça burguesa, que as pessoas tenham o máximo de possibilidade de defesa possível, e não que a justiça seja rápida. Então, o Ciro Gomes veio com essa cantilena burguesa e direitista, elogiando, e aí falou, espero que o Lula seja inocentado, coisa que é muito difícil que aconteça nesse TRF-4, para não dizer que totalmente impossível. com isso ele se trai, ele é a favor da condenação do Lula, ele acha que tem que tirar o Lula do páreo, e que num novo quadro que foi estabelecido aí, com a dominação total dos partidos golpistas, dos bancos, do imperialismo internacional, a gente continua como se nada tivesse acontecido. Essa é a política dele, e aparentemente a política de muitos, porque não encaram o processo político de uma maneira objetiva. Nós já analisamos aqui que há vários candidatos da esquerda, que esses candidatos da esquerda, na verdade, foram lançados, estimulados pela própria burguesia, para tentar diluir a candidatura do Lula, coisa que eles não conseguem, não conseguiram, e existe, na realidade, todo um esforço para colocar o golpe no trilho da institucionalização, quebrar a polarização política. Muita gente falou que era preciso virar a página do golpe, que era preciso reatar, segundo eles, eu, por exemplo, não teria como reatar relações com os coxinhas, mas aparentemente eles tinham relações com os coxinhas, achavam que era de reatar as relações, quer dizer, tudo no sentido de desfazer a luta que se formou contra o golpe, fazer as coisas voltarem ao trilho normal, deixar os golpistas esmagarem a população, contanto que os partidos aí envolvidos têm alguma participação no Estado, através de cargos parlamentares, através de uma coisinha aqui, outra ali. O que é, na realidade, inclusive uma traição à sua própria base eleitoral. Todos esses partidos têm base eleitoral, como movimentos de mulheres, movimentos negros, LGBT, e é evidente que a institucionalização do golpe vai pesar muito sobre todos esses setores, não há dúvida nenhuma. Tudo isso daqui está sendo sacrificado, os interesses dos trabalhadores, estudantes, negros, mulheres, etc. está sendo sacrificado em função da participação desses setores no regime político que está se formando após o golpe. Por isso eles não se colocam no problema da luta contra o golpe efetivamente. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí!